Começou hoje em Turim a consulta mundial da família Salesiana. Representantes de 30 grupos que tem ligação com o carisma de Dom Bosco estão reunidos para aprofundar a missão e a espiritualidade que os une. A comunidade Canção Nova também participa representada por seu vice-presidente, Padre Wagner Ferreira. Quem traz as informações para a gente é o Túlio Fonseca. Bom dia, Túlio. Um bom dia para você, Adelita. Um bom dia para todos que nos acompanham. Hoje eu não estou em Roma, estou aqui em Turim, Valdoco, no norte da Itália, casa-mãe dos salesianos de Dom Bosco. Durante estes dias acontece aqui a consulta mundial para a família Salesiana, um momento que reúne os responsáveis dos diversos grupos espalhados pelo mundo para discutirem sobre suas atividades e também de forma específica neste ano para falarem sobre a espiritualidade de São Francisco de Sales. O Padre Wagner Ferreira, vice-presidente da comunidade Canção Nova, está aqui em Turim representando o Padre Jonas Zabib e nos contou um pouco sobre a importância de participar deste encontro. Eu sempre compartilho com os irmãos o privilégio que eu tenho de ser membro da Canção Nova, de conhecer o Padre Jonas, de fazer parte desta geração que conhece o nosso pai fundador, Mons. Jonas Zabib. De ter vivido tantos momentos com o Padre Jonas, de missão, de encontros, de evangelização, tantas viagens, para levar a Palavra de Deus, para fazer a missão Canção Nova acontecer. E para mim é um grande privilégio fazer parte do Conselho Geral da Canção Nova e hoje ser vice-presidente da comunidade, prestando essa ajuda para que o Padre Jonas, como presidente da Canção Nova, possa realizar bem a sua missão, a missão que Deus confiou a ele. Por isso também é um grande privilégio para mim estar aqui, pela segunda vez, em Valdoco. É um grande privilégio poder trazer a família Canção Nova. Eu não estou sozinho. Eu estou aqui com toda a família Canção Nova, que são os membros da comunidade de vida, da comunidade de aliança, que são os nossos sócios contribuintes, que são todos aqueles que de alguma forma amam, de alguma forma valorizam o carisma e a missão Canção Nova. Estamos aqui vivendo esse encontro da família salesiana, que é um momento também de enriquecimento da nossa família, a comunidade Canção Nova. Adelita, eu permaneço aqui em Turim até a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, dia 24 de maio, e com certeza vou levar mais informações até vocês. De Valdoco, Turim, Túlio Fonseca, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Tá certo. Muito obrigada, Túlio. Bom trabalho para você aí.